DJ Fábio Mix CDs, o seu canal no YouTube. DJ Tuíra Boy a tocar. Tuíra Boy. Deixa eu passar com o bonito carinho também. O meu parceiro Paulo da Rote. Tá com a gente, bora Paulo. Esse é velhado, guarda o cachorro. Vai Paulo. Rote, vai ali. DJ Tuíra Boy. Vai Toninho, o sampler vai fazendo o cacchiado. Vai bebê, pós, 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 pós. Seu meia-noite e eu sumi, o couro tá com medo. Meia-noite e eu sumi, Tuíra vai bebendo. Geral soltando o fogo e eu perdendo o dedo. Vai, vai, vai. De forma, ganho, 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 ganho. Vem, 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 vem. Que o paredão já pega fogo Pega essa pressa aqui Os rex Já pega fogo No Maringueiro A gente também valeu Virou poder então Fogo no Paquim Mandela virou poder Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir E aí, cabocinho Tá com a gente também Valeu, mano Eu comeu o nome Quando a gente fez amor No peito um vazio ficou Fingi, não ouvi Não entendi Te amo E aí, cara do queijo Não quero ir embora só Estamos juntos Bora ver, Bede Traz aquela Heineken aí, vai Mas não vou chorar Amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu nem você Usa a prova viva Bora, cabocinho O Alex de A E aí, Michel Bora, pequeno Marçalinho Hoje o aniversário do Marçalinho Eu quero A Valerian O que é isso? O que é isso? O que é isso? A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Já sei que o Flávio Guimarães vai sair daqui assim A maior saudade de todos os tempos 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 E fala de amor E fala de amor Eu conto as horas e as vezes Que não tenho mais você Sabe que cada ciclo Fere o meu coração Amor pra todos meus amigos Que contigo sonhei Contigo sonhei E agradecem o amor Eu vou arriscar Voltar ao passado Em si Quero ter de novo Teus beijos Meu parceiro Bruno Beste Ficha Tá com a gente também Não sabe Não sabe Vai tu ira Toca filho Rote vai Bora Flávio Guimarães Cuxa aí Não abre a sua boca Pra falar de mim Ensino que vai falar por aí A chacol aprende a amar Uma mulher Tá se achando só porque Me levou pra cama E da boca pra fora E aí Marquinhos 5G Vamos junto Marquinhos 5G Por favor O pior Do jeito que você fez Eu não gostei Ai tu ira Alexa Me preparem Doce de novembro Doce de novembro Paire do complexo hein Um festão muito louco Pra você ficar louco Bora Alex Calvão Nunca pensei Rote vai Você surgiu Me deu o que eu sonhei Nosso amor é lindo E eu me entreguei Você é minha vida Foi feito pra mim A vida era Ele o caçambeiro Pugitivo Tá com a gente Fugiu hoje pra Gostia Rota Fugiu hoje pra Gostia Rota Pugitivo Encontrei você Meu doce anjo Minha felicidade Já não tem mais Não tem O Gustavo Tato Filetunha Tá com a gente Também Valeu mano Anda Puro desejo Pugitivo Pugitivo A nova onda do Pará Colega sofreu demais Quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola Fiquei Com meu cabelo Me valorizei Vem ter na academia Eu mandei Vem a volta Por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado E aí Calma aí Do pai Do pai Do pai Do pai Do pai Do meu parceiro De si Do tá aí Com a gente Com a gente Com a gente Moleque do Melody E DJ Brasil É a onda do irmão Olha eu sei que tá difícil Tá difícil Dá certo Mas é tempo pra tudo Tudo no seu tempo certo Partiu A chuva cai O sol brilha A esperança te espera Corra Pegue na mão Bora Bergui Bergui do gesso Já te falei Prepara aquele gesso Pro meu quarto Aquele espelho No dedo Esperou Já te falei Um pescador Tão só Tão só Não desistir Que grande Você sempre me avisou Amor Larga isso tudo E vamos viver Quantas vezes já chorou Pedindo de joelhos Para eles me proteger Na vida louca é assim Parto Pro tudo Ou nada Se sabe Se volto Só tenho você por mim Então não me abandona Amor Eu te imploro Não só Não é São Macharada Tá indo no banheiro lá O banheiro dos homens Dá o banheiro Do lado de lá Beleza? E o das mulheres É o primeiro Do lado de aqui Então já sabe As mulheres Do lado de lá E os homens Do lado de lá Mulheres lá de cá Toninho Tu é doido Tira isso daqui Te sai todinho Te sai todinho Tecno-machina Vai tu ir Vai tu ir Escritor Eu sou a piranha do banheiro Adoro um vaquero E vou tocar quebrar Eu sou a piranha do banheiro 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 Para o Marquinhos 5G Para o Bruno, mexe o ficha Tamo junto Ele é a primeira dama Para o Chapinto Prita, Lucido Prita, Lucido Treme, 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 treme Treme, treme, treme tudo Como é que é? Assim Para o Drega, vamo! Assim Assim Rápidinha, rapidinha Rápidinha O da Contagem E aí, Bezina Bora, Paulinho Toca, vai, sui, lá, vai Ei, DJ DJ Tuita, vai Ei, DJ Ei, DJ Ela não gosta de curtir O batidão Ela não gosta de dançar A minha doida irmão Ela não gosta do DJ Só da bancada Pop e som em GTA É Vamo aí Hoje eu vou sair Vou me apaixonar Com a galera que detome e mora no meu coração Galera CDA É a pura condição No princípio inteiro eu vou te dar meu coração Hoje eu vou sair Vou me apaixonar Com a galera que detome e mora no meu coração Galera CDA A galera do Aura Te faço essa canção E te dou meu coração E foi assim que começou Nossa história de amor O tempo que passou e eu não pude perceber Lembro dos teus beijos Só me faz sofrer Agora já é tarde Vou tentar te esquecer Eu disse esse é o som Vamos tocar nossa canção E aí, seu vaga Você é bom nossa paixão Agora diz pra mim Quem vai arrançar Galera CDA Vamos nessa detonar Ingrid Ingrid Vai aí com a gente também Para o Ingrid 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 Lovers Tá na área Não vou mais ouvir Vai, Bruna Não vou mais orar Vai Alunzinho G10 da doses, filho Cheguei, Flavio Cheguei, Flavio Entra pai, entra mãe, entra filha Quem era inimigo agora é amigo Todo mundo faz parte da panelinha Essa galera é uma tremenda Lá os puxa saco, tem moral Tem emprego, tem real Todo mundo faz parte da panelinha Essa galera é uma tremenda A panelinha Come o dinheiro da saúde Come o dinheiro da educação Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha Come o dinheiro da saúde Come o dinheiro da educação Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha Se não sai Olha só quem vem aí Quem acabou de chegar É muito puxa saco que não dá nem pra contar Quem era inimigo come junto com a família É muito puxa saco comendo na panelinha Olha quem vem aí Quem acabou de chegar É muito puxa saco que não dá nem pra contar Quem era inimigo come junto com a família Quem era inimigo come junto com a família É muito puxa saco comendo na panelinha É muito bom fazer parte da panelinha O que nós queremos é o poder Pra poder comer na panelinha E aí meu parceiro G10 Da Nozes Tamo junto viu mano Mais uma que explodiu aí E o Tuíra vai vestindo Nozes Putelão da Rocha Agora é amigo Todo mundo faz parte da panelinha Bora Wagner Tamo junto viu mano Essa galera é uma tremenda A partir da panelinha Lá os puxa saco Tem moral Tem emprego Tem real Todo mundo faz parte da panelinha DJ Tuíra Tuíra Aqui vem o trono das melhores E mais loucas mixagens ao vivo Esquenta Esquenta, esquenta, esquenta Mais um pouquinho Esquenta Esquenta Mais um pouquinho É o nome que mais fala é o dele Fabrício Barão Branco Fabrício Barão Branco Vai no caqueado, caqueado, caqueado Vai no caqueado, caqueado, caqueado E o rock tá desviado E o rock tá desviado Moleque doido, mostra como é que faz É moleque doido, mostra como é que faz Deixa como é que é, deixa como é que faz Deixa como é que é Showbed, Zalanzinho Sal, sal, faz cara de mal Sal, sal, faz cara de mal Para no gingado, fora no caqueado Para no gingado, fora no caqueado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai dançando, vai dançando Vai dançando, dançando Dança, 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 dança Dança, 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 dança Dança, dança, dança É moleque doido, vai moleca doida É moleque doido, vai moleca doida Só um cuzão, só um cabelão Só um cuzão, só um cabelão Só um cuzão, só um cabelão, só um cabelão, só um cabelão 17 Lá vai fogo! E aí, fugitivo, 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 fugitivo E aí, fugitivo, fugitivo, fugitivo E aí, fugitivo, 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 fugitivo E aí, 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 fugitivo, fugitivo, fugitivo Hoje sai selado Segura a coleira dele Você está diante da maior estrutura de som E aí, fugitivo Eu gosto do escurinho Eu gosto do escurinho Vai ter Lula e Bolsonaro Vai ter Lula e Bolsonaro E aí, fugitivo, fugitivo, fugitivo E aí, Cassiano, um bom de gato na área, Pós-Gremão! E aí, Brêmio, Brêmio, Brêmio! Pra relembrar, pra sacudir, é Rottweiler! Tá chegando o aniversário da maior equipe de anônio de Deus, voz de greve! Bora, cara de apito! E aí, Cassiano! Vai dormir, vou descer! Quer ver, então? Muito trabalho! Esse mesmo! Vai, Turina! E aí, Rubeli! Um beijo pra ti! E aí, Portuga! Bora, Priscilinha! Não merecemos! E aí, Brêmio, Brêmio! Tá chegando o aniversário de um ano da culpa do pressão de Benevins! E aí, Brêmio, Brêmio! Olha, minha Cú! E aí, Brêmio! E aí, Brêmio, Brêmio! E aí, Brêmio! E aí, Brêmio! Bora, Turina! Aquece mais um pouquinho essa parada! Aquece e vai fluir 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 Obrigado.